Figurou um gato preto no seu sonho? No card deste vídeo eu tenho uma playlist sonhos com gatos. Dê uma olhada porque os vídeos vem a somar na busca pelo aumento do seu saber. O internauta compartilhou conosco o seguinte. O que significa sonhar com gato preto tranquilo e parado me olhando? Obrigada! Bom, quem comentou esse sonho foi a Janete. Bom, o gato preto estava observando você. Então existe algo, alguém focando em você na vida desperta. Você precisa de ajuda porque está chegando um momento crucial. Você viu que o gato estava calmo, tranquilo. Então, sentimentos e emoções não foram observadas nesse sonho. Mas foi observado que você era objeto de atenção. de um arquétipo que representa mistério, intuição e independência. Todos os dias, antes de dormir, conte com a ajuda da tria de GPS. Guardiões, protetores e simpatizantes. Pegue meio copo de água em mãos, ore um Pai nosso e em seguida fale. Querido e maravilhoso Poder Criador, eu te amo muito e te amo de todo o meu coração. E com a imorredora gratidão e extasiante felicidade, eu entrego o meu perispírito e o meu subconsciente nas mãos do Mestre Jesus Cristo e também do GPS. Guardiões, protetores e simpatizantes. E é de todo o meu coração, é de toda a minha confiança. Já aconteceu, está feito. Amém. Dito isso, tome a metade da água em mãos e vá dormir. E no dia seguinte ao acordar, primeira coisa, tome o restante da água. Quando você deita para dormir, o seu perispírito, ele se desdobra, ele sai do corpo. E a Divina Providência vai utilizar esse tempo para fazer com os seus corpos astrais sutis retificações, ajustes, acordos, consertos imprescindíveis ao seu bem viver, ainda que nessa dimensão, ainda que nesse planeta. Existe algo que precisa ser desvendado, certificado, porque o gato preto pode representar um poder, mas pode ser também um poder negativo. Por isso que você precisa de ajuda. O gato preto pode estar representando a sua intuição, o seu mistério, desejo por independência. Mas ele também pode representar algo que está mantendo a sua vida parada. Esse gato pode representar uma crença que estaciona a sua vida. Por isso que você precisa de ajuda. Primeiramente, para ampliar o seu foco de visão em assuntos espirituais. E se você fizer a entrega do seu perispírito todos os dias para a tríade GPS, que é a tríade que ajuda as pessoas que aceitam ser ajudadas. É a tríade que ajuda pessoas humildes. Essa tríade divina não sai por aí ajudando qualquer pessoa. Você vai ter a sua intuição fortalecida. E você será guiada por um poder superior verdadeiramente positivo. Agora eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, seu pavirão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado, porque o escopo do meu trabalho é prospecto também para todos. O amor cristão que desconhece limites e fronteiras. Então, somente por esse poder de empatia cristã divina, você sai do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, prova que você, vocês são sim, os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão por assistir aos meus vídeos.